Música Faz a noite em seu lugar De novo, de novo, de novo, de novo Faz a noite em seu lugar Chama a lua pra salvar Faz a noite em seu lugar Chama a lua pra salvar Música Alegria salveiro! Música Música Apresenta a nação salveirense Música É Benzer Salveiro Música Vamos pegar, vamos pegar Música 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 Música